É Tokusatsu, e o homenageado de hoje é mais um ator que fez parte da série Esquadrão Relâmpago Changeman. Ele interpretou o personagem Yuma Osora, Change Pegasus, estou falando de Shiro Izumi. A série Esquadrão Relâmpago Changeman foi exibida no Japão em 1985, aqui no Brasil só 3 anos depois, em 1988. E a primeira aparição do ator Shiro Izumi em uma série de Tokusatsu aconteceu um ano antes, nesta série. E ele apareceu no terceiro episódio da série Machine Man como um jogador de beisebol, que é atacado pela organização Tentáculo. E foi só no ano seguinte, que ele viria a atuar em sua primeira série da franquia Super Sentai, em Dengen Sentai Changeman. E vou citar agora 3 episódios protagonizados por Osora, que ficaram marcados em minha infância. E o primeiro episódio, foi o episódio de número 30, intitulado Avante Pegasus. Avante Pegasus! É aquele episódio, que Osora está ali, de boa, passeando com seu cavalo, e de repente ele se depara com outro cavalo, e descobre que o nome do mesmo, é Pegasus. Isso, seja bonzinho, vamos! Boa! Calma! Venha! Seja bonzinho! Pegasus! Pegasus? O que aconteceu com esse cavalo? Ah, ele está muito velho, caiu. Ei, você se chama Pegasus? Por favor, dê esse cavalo pra mim! E o segundo episódio, que marcou minha infância, foi o episódio de número 25, intitulado A Canção Fatal, onde Osora se descobre desafinado. Só falta você do grupo pra cantar. Vamos lá, cante logo! E o outro episódio, foi o de número 8, intitulado As Mulheres Vampiras. E Osora, foi confundido com o tarado. E aqui no Brasil, o responsável por dublar a voz de Osora, foi o senhor Armando Tiraboschi. E em 1992, Shirizumi, se destacou como Burai, o Dragon Ranger, em sua segunda série da franquia Super Sentai. E foi em Kyoriū Sentai, Zyuranger. E em 1994, no nono episódio da série, Ninja Sentai Kakyo Ranger, Shirizumi fez uma participação, atuando como Samurai. E em 1995, em mais uma série da franquia Super Sentai, ele foi o pai de Kenichi, no episódio de número 3, de Shouriku Sentai Oranger. Shirizumi não atua mais, ele se aposentou do meio artístico. E quando ele atuou em Chienjima, estava com 23 anos de idade. Ele nasceu no dia 6 de maio de 1961. E hoje em dia, ele se encontra com 60 anos de idade. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sino, fique em paz e até mais. Valeu!